Passamos agora ao problema número 4 do capítulo relativo à distribuição normal dos livros de exercícios de estatística avançada do ck12.org. Podem ir à página e fazer downloads. É grátis. O problema número 4, no meu entender, constitui um bom treino. Para uma distribuição normal padrão, para uma distribuição normal padrão, ordena os seguintes valores por ordem crescente do menor para o maior. Vejamos. A porcentagem de dados abaixo de 1. Muito bem. Vamos desenhar aqui uma distribuição normal padrão. Na distribuição normal padrão, a média é... Desculpem. Este é o símbolo do desvio padrão. A média é... Cá está o símbolo da média, 1.000. Igual a 0. E o desvio padrão é igual a 1. Vou, então, desenhar a distribuição normal padrão. Vou desenhar o eixo. Cá está. Vamos ver se consigo desenhar uma bela curva de sino. Cá está a nossa curva de sino. Já dá para ter uma ideia. Esta é a distribuição normal padrão. Portanto, a média, ou ponto central, é aqui. É em zero. E o desvio padrão será 1. Então, podemos marcar um desvio padrão para a direita. Isto será 1. Podemos marcar dois desvios padrão e depois três desvios padrão. Assim. Um desvio padrão para a esquerda será menos 1. Dois desvios padrão para a esquerda será menos 2. E por aí adiante. Menos 3 será três desvios padrão para a esquerda. Porque o desvio padrão é 1. Vejamos se conseguirmos resolver este exercício. Qual é a percentagem de dados abaixo de 1? A linha A refere-se a isto aqui. Tudo o que está abaixo de 1. Não é apenas esta parte central. Continua. Tudo o que está abaixo de 1. A percentagem de dados abaixo de 1. Esta é outra situação em que devemos usar a regra empírica. Regra empírica. Praticá-la um pouco não faz mal nenhum. A melhor forma de memorizar a regra empírica é a decorar. É a regra 68, 95, 99,7. Digo-lhe a melhor forma porque estes são basicamente os números que temos de memorizar. Se tiverem uma calculadora ou uma tabela de distribuição normal, não precisamos de fazer isto. Mas às vezes nas aulas, ou quando nos pedem para estimarmos percentagens, podemos impressionar se soubermos fazer isto de cabeça. Vejamos se conseguimos usar a regra empírica para resolver este problema. A área sobre a curva descina até 1. Tudo o que esteja à esquerda de 1. A regra empírica diz-nos que esta área central, este 1 desvio padrão para a esquerda e 1 desvio padrão para a direita, é 68%. Vimos isto no vídeo anterior. É isso que a regra empírica nos diz. Também vimos no último vídeo que se isto é 68%, então, somado com tudo o resto, tem de dar 1. Ou seja, 100%. Esta parte da cauda da esquerda, vou pintá-la aqui um pouco, esta parte aqui, mais esta parte aqui, quando somadas, a 68 tem de perfazer um total de 1. Ou seja, 100%. Estas duas partes juntas totalizam 32%. 32 mais 68 dá 100. Estas duas partes são simétricas, são exatamente iguais. Portanto, se totalizam 32%, é porque isto é 16% e isto do outro lado também é 16%. No exercício, querem saber a área de tudo, vou pintar aqui com outra cor, de tudo o que seja inferior a 1, a percentagem de dados abaixo de 1, tudo o que esteja à esquerda deste ponto. São os 68%, cá está, 68%, que é esta área central, dentro de um desvio padrão, mais este ramo da esquerda. Então é 68 mais 16%, que dá um total de 84%. A linha A corresponde a 84%. Querem que coloquemos tudo por ordem, mas antes temos de resolver cada um dos problemas. Esta é a parte difícil. Depois de sabermos os resultados, ordená-los é fácil. A linha B, a percentagem de dados abaixo de menos 1. Menos 1 é aqui. Portanto, querem que calculemos o que corresponde a esta área aqui. A percentagem de dados abaixo de menos 1 é 16%. Acabámos de ver isso. Mesmo sem saber a regra empírica, bastaria olhar para a distribuição normal, para esta área, para perceber que a parte B é um subconjunto da parte A. Portanto, será sempre inferior. Se tivéssemos de ordená-las, poderíamos chegar lá intuitivamente, mas é bom praticar a regra empírica. Na linha C, pedem-nos a média. Bem, essa é fácil. A média de uma distribuição normal padrão, por definição, é igual a zero. Então, a linha C é zero. A linha D, o desvio padrão. Também, por definição, o desvio padrão de uma distribuição normal padrão é 1. Então, é 1. Bem, isto está mais fácil do que eu pensava. A linha E, a percentagem de dados acima de 2. Querem a percentagem de dados acima de 2. Bem, sabemos, segundo a regra 68, 95, 99,7, que, se quisermos saber que quantidade de dados há entre estes dois desvios padrão, vou fazer isto com outra cor, se quisermos saber o que está entre este... Vou usar uma cor mais vibrante, verde. Se quisermos saber o que está entre este ponto e este ponto, se estamos entre dois desvios padrão, o desvio padrão aqui é 1. Toda esta área, segundo a regra empírica, é 95%, entre dois desvios padrão. Isto é 95%. O que nos diz que tudo o resto combinado, esta porção amarela e esta porção amarela, tudo que esteja para lá de dois desvios padrão, para a esquerda ou para a direita, tem de ser o excedente. Se tudo o que estava no meio entre os dois desvios padrão era 95%, e então isto tem de totalizar 5%. Se somarmos as duas caudas à esquerda e à direita de dois desvios padrão. Já o disse há pouco, tudo aqui é simétrico. Isto e isto são iguais. Então isto é 2,5% e isto também é 2,5%. Pedem-nos agora a porcentagem de dados acima de 2. É esta cauda, apenas esta cauda. A porcentagem de dados acima de 2 desvios padrão da média é 2,5. Vou usar uma cor mais escura. 2,5. Finalmente, pedem-nos que ordenemos os dados numa ordem crescente. Isto é um pouco ambíguo. É que se nos pedem a porcentagem de dados inferior a 1, querem que digamos 84%? Ou devemos considerar que a resposta à linha A é 84? Se pedissem a fração de dados inferiores a 1, eu diria 0,84. Depende da interpretação que queiram fazer. O mesmo acontece aqui. A porcentagem de dados abaixo de menos 1. Podia dizer que a resposta é 16. 16 é a porcentagem abaixo de menos 1. Mas o número, se quisesse dizer a fração de dados abaixo de 1, é 0,16. A ordem já seria bastante diferente. Da mesma forma, aqui, se me perguntassem a porcentagem, diria que a resposta é 2,5. Mas o número é 0,025. É a fração, ou o número decimal. Pedem-nos apenas que ordenemos os números. Portanto, não há necessidade de nos fixarmos demasiado nisto. Vamos imaginar que querem só os números decimais. Se quisermos fazê-lo desta forma, do menor para o maior, o número menor que temos aqui corresponde à linha C, que deu 0. Depois é à linha E, que deu 0,025. A seguir é à linha B, 0,16. Segue-se à linha A, que deu 0,84. E o maior seria o desvio padrão, a linha D. A resposta é CEBAD. Como é evidente, a resposta seria diferente se, em vez de 0,84, disséssemos 84%. Pois estariam a pedir a porcentagem. É um pouco ambígua. Se me saísse uma pergunta assim num teste, procurava esclarecer isto com o professor. Espero que isto vos tenha sido útil.